Música Presidente da República, apoio-se a necessidade básica para vítima incêndio em município Louten. Presidente da República, José Ramos Horta, orienta a assessoria e serviços sociedade civil no assunto social, onde for apoio-se a necessidade básica para vítima incêndio em município Louten. Incêndio acontece em Fulanzaneiro, Tindane, onde resulta-se a uma laran a Ihan Horta. Música Voice over A Línea Pereira é uma vítima que agradece o apoio e o sofrimento que enfrenta ela. A Línea Pereira é uma vítima que agradece.